Música Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 14 de julho, hoje é sexta-feira, e temos a alegria de celebrar um santo muito especial. Um santo especial principalmente para o trabalho que eu desempenho, para a área da saúde, que é o São Camilo de Lélis. Ele nasceu na Itália em 1550. Após um período de vida desregrada, ele experimentou a misericórdia de Deus, e empenhou-se no serviço aos pobres e doentes. Com o ardente desejo de continuar esta missão, foi ordenado sacerdote e fundou a ordem dos ministros dos enfermos, os camilianos. É padroeiro dos doentes, dos hospitais e dos profissionais da saúde. Então, celebrar São Camilo de Lélis é celebrar o próprio padroeiro do Capelão Hospitalar. Meu padroeiro. Porque ele, na sua missão de cuidar dos enfermos, e com tanto empenho, com tanto esmero, com tanta dedicação, ele fez isso. E eu falo para você, para mim é um motivo de muito orgulho. Eu me orgulho por Deus ter me colocado nessa obra. Eu me orgulho por Deus me fazer instrumento junto aos enfermos. Quantas pessoas têm dificuldade de olhar para o enfermo, de cuidar do enfermo. Então, elas muitas vezes se impactam com o que estão vendo, se impactam com a dor. E às vezes até falam, Padre, como que você dá conta? Eu falo, Alguém precisa cuidar. E estar com eles é poder, é se esforçar para que aquele momento seja o melhor momento do dia dele. E é assim que eu tento fazer quando eu faço as minhas visitas nos hospitais. Para mim, aquele momento tem que ser o melhor momento que o paciente vai ter. porque é o momento que ele está com alguém falando de Deus para eles. Então, vamos lá. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta explicação. É importante você perceber o quanto que a missão é muito desejada e esperada por Deus. Jesus Cristo, Ele continua aqui mais um dia falando, olha, eu quero muito que você faça essa experiência de falar de mim, de me anunciar. Só que, no entanto, Ele capacita, Ele envia, Ele orienta e aqui Ele vai apresentar para os discípulos as diversidades que os discípulos vão experimentar. Então, Jesus, eu falo que Ele não engana. Ele não nos engana. Ah, vai ser muito fácil. Ah, vai ser... Não. Não tem nada de fácil. Não tem nada de... As pessoas não vão bater palminha. Vai ter perseguição, sim. E eu gosto muito daquela frase, as pessoas tacam pedras em árvores que dão frutos. Então, aqui Jesus está falando, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu estou enviando vocês em situações bem complexas. Então, às vezes, falar de Deus dentro de casa, ali para a família, não vai ser tão fácil, não. Vai ter, às vezes, um desentendimento, alguma fala atravessada. Não vai ser fácil. Mas não desista. Sede prudente como a serpente. Vai devagarzinho. Não vai ali, querendo enfiar a água abaixo, não. Vamos devagar. Mas, ao mesmo tempo, simples como as pombas. Apresentando a docilidade de Deus. O quanto Deus ama aquela pessoa. Mas cuidado, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão. Então, aqui nós vamos ver toda, assim, uma realidade de pessoas que vão criticar. Lógico que, nesse momento da época de Jesus, era algo muito mais, muito mais tenso. Hoje, nós temos ainda as críticas. Não é que não tem. Tem. Só que, o que você precisa fazer? Se manter firme na fé. Com simplicidade e com prudência. Às vezes, eu vejo umas pessoas que são muito imprudentes. Imprudentes em que sentido? Quer falar a todo momento. Não. É devagar. Quer ficar cobrando. Quer ficar pontuando o erro. Quer falar que o outro vai, se está fazendo isso, vai para o inferno. Não. Seja simples. A gente começa a... A gente vai conseguir trazer a pessoa para perto de Deus, falando do amor de Deus. Essas outras coisas vêm depois. Falando do amor de Deus. Só que aí, depois, ele fala que em todas essas situações, o Espírito do Pai é que falará em nós. Por mais que a gente vai... Vai ser... Vai ser... Vai ser... Como fala? Vai ser perseguido. Se a gente perseverar, né? Nós seremos salvos. Então, eu preciso confiar em Deus. E é interessante, porque o meu trabalho, eu me coloco, às vezes, em situações que eu sou até perseguido. Às vezes, tem pessoas que são de outras denominações, que viram o rosto quando me veem lá no hospital. Às vezes, até são hostis, porque são de outras denominações. São todas? Não. Eu falo, eu tenho uma alegria tão grande de poder rezar com muitos irmãos de outras denominações. Rezo com espíritas, rezo com evangélicos, rezo, faço ali orações com o pessoal, que até mesmo é de seitas, são de outras seitas, né? A nossa oração ali é orar a Deus. Então, e... É muito bom. E eles têm... Eu vejo uma abertura muito grande. Nós tivemos em Corpus Christus uma experiência bonita, porque o Padre passou nos quartos com o Santíssimo. Quantas pessoas que não eram católicas falaram, nós queremos receber a bênção de Jesus. Eu falei, uau! Eu falei, uau! Que bênção, que alegria, né? Então, assim, é muito satisfatório. Porém, tem casos ali que a gente recebe a hostilidade. E é triste. Eu falo católico, né? Você, independente, esse programa é assistido por muitos evangélicos. Não faça isso. Nós devemos nos respeitar. Nós devemos nos amar. Eu amo, sim. O pacientinho ali não é da minha religião. O amor que eu tenho por ele é o mesmo amor que eu tenho por aquele que é da minha. Na minha oração, eu vou colocar aquele que é da minha religião e vou colocar aquele que também não é da minha religião. Porque é filho de Deus. Às vezes eu passo... Tem situações que eu vou visitar. A pessoa é um pastor. E eu falo, então vamos orar juntos. Eu conduzo um pouquinho, ele conduz também um pouquinho. Que benção! E depois ele vem agradecer. Padre, foi muito bom te conhecer. Eu falo, foi muito bom te conhecer também. Essa é a unidade que a gente precisa. Quanto mais nós nos propormos a isso, mais ela acontece. E não vai pensando o que é fácil. Então, muitas vezes eu vejo ali o paciente, ele fica um pouquinho arredio e tal. Eu vou na simplicidade. Quando ele percebe que eu não estou ali querendo mudar a religião dele, que eu não estou ali, eu estou ali para estar com ele. Eu estou ali para cuidar dele. Eu estou ali porque eu sinto que essa é a minha missão. Pronto. Todas aquelas barreiras caem por terra. As pessoas que você for falar de Deus, elas precisam sentir isso. O quanto você as ama e o quanto você quer cuidar dela e por isso você está falando de Deus para elas. Então vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto